Galera, é o seguinte, vamos chamar ela, que eu sou fã dela, pra mim ela é uma das melhores cantoras que tem aqui em Pernambuco E ela é uma musa, será que vocês sabem de quem eu tô falando? Quem? Fala aí pra ouvir Oi, gente! Vem pra cá, Priscila! Priscila da Musa do Calypso Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder, então, baby, fala pra mim que gosta de mim Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder, então, baby, fala pra mim E o quê? E que gosta de mim, baby, fala pra mim E que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Eu sei que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder, então, baby, fala pra mim, baby, fala pra mim E as palavras têm poder, então, baby, fala pra mim E que gosta de mim, baby, fala pra mim E que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Você muda Aí, vai dançar a garra de um Meu sim Eu sei que o resto não vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir O eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E ainda gosta de mim Por isso eu quero ouvir você